Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, preste atenção nessa dica que eu tenho pra você. Imagina comprar sem se preocupar com a fatura, ou melhor, realizar compras que cabem direitamente no seu orçamento, perfeitamente no seu orçamento, todos os meses. E o que acha de parcelar suas compras sem se preocupar com juros? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar. Avancar é um cartão acessível, sem burocracia e não cobra juros, pois a fatura é debitada todo mês direto na folha de pagamento dos conveniados. É seguro, prático e está disponível para todos os funcionários públicos, estaduais e de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito. Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira de seus usuários. O limite de adiantamento oferecido para compras é de no máximo 20% do salário bruto, renovados a cada mês, garantindo assim sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas. Não fique aí só imaginando, solicite o seu cartão Avancar e conte com vantagens do Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Conheça mais de 700 estabelecimentos que aceitam o Avancar no site www.avancar.com.br E fique por dentro de promoções e novas facilidades nas redes sociais Avancar Amazonas no Facebook e avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Na hora de comprar, escolha Avancar. Porque com ele, você só tem a ganhar. Me dá o horário, diretor, me dá o horário aqui, você que está acompanhando o programa da comunidade. São 11 horas e 33 minutos. A gente, por falar em programa da comunidade, já vai lá para a zona norte da cidade, o bairro Alfredo Nascimento. E a reclamação é lá da Rua 20. Falta infraestrutura na Rua 20. E a rua está sendo engolida por um barranco. Está se acabando a rua. É denúncia da comunidade, é destaque que a gente coloca agora no programa. O buraco assusta. Os moradores dizem que o problema ocorreu com a chuva do dia 26 de dezembro do ano passado, quando o barranco cedeu e destruiu toda a frente desta casa. A Rua 20 aqui do Alfredo Nascimento está praticamente desaparecendo. É que toda vez que chove, o barranco desmorona e destrói todo o asfalto. Priscila é a dona da casa que quase foi engolida pelo barranco e que está tomada pela lama. Ela diz que só escapou porque no momento da tragédia não estava com os filhos no local. A casa está em construção e os prejuízos foram grandes. Agora ela mora com os dois filhos pequenos na casa do irmão, que tem apenas dois cômodos. E pede ajuda. Este pastor de uma igreja que fica bem em frente à casa que foi atingida, conta que o barranco desmoronou ao meio-dia durante o culto. Os moradores ficaram assustados. No momento que a gente estávamos em oração, a gente só tomamos o susto, né? O susto foi na hora que papocou e a aparelhagem parou, né? Aqui nós saímos para fora para olhar, foi na hora que a gente olhamos a casa da nossa irmã, né? Que está aí, desmoronou, né? Foi levando, barranco. Aí com tudo que estava, entendeu? Entrou água, entrou lixo, entrou barro. A rua está totalmente esburacada. Postes prestes a cair. Um bueiro a céu aberto causa alagamentos em dias de chuva. E o buraco já provocou muitos acidentes. Uma Kombi, a ré, vindo a ré, caiu lá embaixo, lá e teve que ver um guindarte para retirar ela. E cada tempo que passa mais, a rua vai diminuindo mais de tamanho. Para quem tem crianças, a situação é ainda pior. E os problemas por aqui vão bem além dos barrancos e dos buracos nas ruas. Viram essa buraqueira na rua, os motoristas, quando passam, o pedestre, atravessando a rua, a moto bate, tentando desviar do buraco, né? Até uma criança de dois anos já foi atropelada aqui na rua. Meu filho não pode brincar, ele tem várias cicatrizes no olho dele, devido à rua, né? Não pode correr. Por causa dessa situação, muitos moradores já colocaram placas de vendas nas casas. E é um imóvel que infelizmente está desvalorizado, como se não bastasse a crise que assola o país, assola o mundo inteiro, como se não bastasse tudo isso. Agora o morador tem que se desfazer da casa, que deve ter demorado a vida inteira para poder comprar, porque simplesmente a rua não oferece estrutura. A gente lembra muito bem de quando a gente era criança e que brincava na rua, ia todo mundo, fazia amarelinha lá com giz, né? Pegava os giz, às vezes, da escola, na época que ainda tinha o quadro negro e tinha os giz para poder fazer amarelinha no chão. Faz amarelinha como aqui na Rua 20? Não tem nem amarelinha, nem sol para poder parar a chuva, não tem nada, não dá para brincar de nada nessa rua, porque como muito bem disse a agente de seguros, a mãe da criança, a criança é toda machucada. Não tem como ficar numa rua como essa sem infraestrutura nenhuma, o que dá uma tristeza enorme. A gente sempre diz aqui, eu não posso deixar de mencionar, que o programa da comunidade, nós aqui que fazemos o programa da comunidade, a gente quer que a cidade toda esteja bonita, a cidade toda tem que estar bem, porque na hora que a gente for trafegar por qualquer rua da cidade, essa cidade tem que ter infraestrutura para receber. ônibus, carro, moto, o que quer que seja, bicicleta e principalmente numa hora de chuva, os moradores têm que curtir a chuva sem ficar todo mundo em alerta, porque vai entrar água na casa, vai destruir os móveis comprados com muito sacrifício, com muito sufoco e quem está na beira do barranco sai todo mundo de casa no meio da rua, que a casa pode desmoronar. Nós mantivemos contato com a Seminf e a Defesa Civil e a Defesa Civil comunicou que teve uma equipe, no dia 12 de janeiro, lá na rua 20, no Alfredo Nascimento, justamente verificando a situação. E a casa, que é essa que a Mariana Rocha trouxe para a gente, que está desmoronando por causa do buraco, a moradora não estava na casa atingida e não deu para a Defesa Civil fazer um cadastro para poder fazer o atendimento dela. E a casa está em construção. A Defesa Civil está aguardando a moradora desse endereço entrar em contato para poder fazer o cadastro. Mas a demanda já foi direcionada para o órgão responsável. E a Seminf disse que a situação da moradora na rua 20 já foi encaminhada para o chefe do Distrito de Obras e uma equipe do órgão deverá ir ao local para verificar a situação. Ainda não verificou a situação dessa rua 20, no Alfredo Nascimento? Não verificou? Bueiro tem, porque já foi feito um bueiro. Só que o bueiro está com a tampa jogada do lado, destampado, entupido e causando essa dificuldade toda para os moradores da rua 20, no Alfredo Nascimento. A gente espera que a coisa seja resolvida o mais rápido possível, porque do jeito que está, não dá para ficar. 11 horas e 38 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente aqui, porque a gente vai trazer uma notícia para você que está aí. Olha só, gente, um incêndio, um incêndio destruiu uma fábrica na zona leste da cidade. No local funcionava um forno de incineração. Você quando vê aí essa grande quantidade de drogas que é incinerada, muitas das vezes nós já mostramos aqui, eu mesma já acompanhei uma incineração de uma grande quantidade de drogas, uma tonelada e meia, normalmente são esses fornos de fábricas que os proprietários cedem para poder fazer a incineração junto com a Polícia Federal. E nesse local, era um desses. Funcionava um forno de incineração e, infelizmente, a fábrica foi destruída por causa do fogo. Vamos acompanhar aqui na tela. Viaturas do Corpo de Bombeiros em alta velocidade. Pela fumaça no ar, era possível ter ideia da proporção do fogo. Na empresa, funcionava um forno de incineração. E o que facilitou para que o fogo se propagasse rapidamente foram os produtos inflamáveis e os materiais recicláveis que também eram guardados no local. Plástico, diversos. Todo material de lixo reciclado está acumulado aí dentro. Foi por volta das 2h15 da tarde que o incêndio começou. O dono desta empresa de transportes contou que foram os funcionários dele que começaram a apagar o fogo. O medo era que as chamas atingissem as carretas que estavam estacionadas ao lado. Nossos meninos já até pegaram a mangueira aqui, ligaram o hidrante, tentaram ir acalmando o fogo até chegar o Corpo de Bombeiros. Só que o fogo estava muito forte já. Duas horas depois, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi controlado. Mas a grande quantidade de fumaça no entorno da empresa permaneceu. E os homens do Corpo de Bombeiros ficaram a tarde inteira tentando controlar os focos de incêndio. Lá dentro, um trator foi utilizado para ajudar os bombeiros a fazer o rescaldo do incêndio. Cinco caminhões-pipa e até um caminhão especial foram acionados. Ninguém saiu ferido. O Corpo de Bombeiros deve abrir um inquérito para investigar onde o fogo teria começado. A empresa que pegou fogo é a mesma que realiza a incineração de drogas da Polícia Federal. Está vendo a informação que o Juscelio trouxe para a gente? É a mesma empresa que fornece esse serviço, que faz essa gentileza de incinerar as drogas liberadas pela Justiça, juntamente com, sob a supervisão óbvia, da Polícia Federal. Era uma empresa que tinha muito papelão, muito plástico, materiais de fácil combustão e de combustão muito rápida. E por isso tinha tanta fumaça. Apesar do fogo ter sido controlado, é um material que faz muita fumaça, faz uma grossa camada de fumaça e fica ali como se fosse uma neblina. O Corpo de Bombeiros eficientemente, mais uma vez, agiu rápido, chegou rápido, conseguiu controlar o fogo e fez com que tudo ali não passasse de uma destruição material, infelizmente, mas ninguém ficou ferido. É isso que é importante. Nessa hora que a gente acompanha essa grande ocorrência, a gente logo avalia que não teve nenhuma pessoa ferida. Isso é que é a boa notícia. Tenente Janderson, que sempre está lá, que sempre acompanha todo esse trabalho com toda a equipe e a gente viu que o Sargento Janderson estava bem, com bastante fuligem no rosto, mas ainda bem que todo mundo ficou bem e o incêndio foi controlado. Vamos torcer para que tudo fique bem, que o proprietário tenha um seguro e consiga recuperar rápido a sua fábrica, a sua empresa, que é uma pessoa que sempre colabora com a Polícia Federal e sempre traz ali uma solução para incinerar as drogas. É importante você que está aí do outro lado, quando a droga é apreendida, a droga vai para o processo penal, mas o juiz faz ali o laudo, junta a documentação e depois libera para a incineração. 11 horas e 42 minutos, solta essa sirene Ricardinho. Olha, lembrei, falei tanto o Ricardinho no início que chamei o Gisele de Ricardinho. Arregaça nessa sirene, Gisele, que a gente vai trazer agora a notícia de polícia. Um homem foi encontrado, um corpo foi encontrado num ramal do Puraquecuaro, um corpo de um homem na zona leste da cidade. Ele foi morto a tiros? É destaque de polícia que a gente traz agora para você, que está aí do outro lado. Coloca na tela para mim. O corpo estava nesta rua no ramal Caixa d'Água. Essa senhora, que mora perto onde a vítima foi encontrada, disse que ficou desesperada quando ouviu os disparos. Fiquei com medo. Aí eu disse, meu filho, bora ver quem é. Abriu o portão ligeiro, não vi bala nenhuma no portão. Aí esse meu filho correu para cá, foi embora ali para o lado do vizinho. Aí eu disse, mãe, parece que é para ali para o vizinho. Eu disse, então vem meu filho, de jeito que não é não. É bem bandido, matou alguma pessoa e julgou. Aí os testemunhas ouviram três disparos, mas a vítima foi atingida com dois tiros na cabeça. Além disso, um deles viu um carro vermelho que entrou aqui no ramal e possivelmente deve ter deixado o corpo no local. Terceiro, fizeram a curva lá embaixo e eles subiram aqui de volta, rapidinho. Aí quando eu cheguei, quando saiu, às sete horas da noite eu fui fazer a compra, que era para jantar, para fazer a janta. Aí eu vinha passando e vi o corpo aqui. A vítima foi identificada como João Henrique Oliveira da Silva, de 19 anos. Ele foi sequestrado ainda no sábado no conjunto Braga Mendes, Cidade de Deus, por três homens em um carro vermelho. Na hora do sequestro, eles se passaram por policiais militares. Segundo os moradores da área, o corpo foi deixado no local ainda na noite de sábado. É um lugar muito perigoso aqui. A noite aqui é uma escuridão e ninguém cega nada. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Que tristeza, né? O que é a pessoa se envolver com drogas? Mais uma morte. Um jovem, 19 anos, com toda certeza deve ter começado como usuário de drogas. E depois vai assumindo compromissos, vai assumindo responsabilidade. Responsabilidade não, né? Que isso aí não é responsabilidade. Vai assumindo irresponsabilidades. E aí acaba sendo executado por causa de acerto de contas com o tráfico de drogas. Não tem outra justificativa, não tem outro motivo para ele ter sido executado desse jeito. Tiros na cabeça é execução. E a maioria das execuções que acontecem aqui na nossa cidade, a maioria é em decorrência do uso de entorpeções. 11 horas e 45 minutos, é nessa hora que a gente pede ali do Geseu. Geseu, vamos mudar essa música. Vamos mudar um pouquinho aqui o ritmo do programa. A gente vai falar agora de coisa boa. Porque o programa da comunidade, assim, é um caminho de rosas. Só que nessas rosas também tem espinho, infelizmente. E a gente vai trazer para você aí agora mais uma rosa. A gente dá uma notícia chata, mas daqui a pouco já muda de assunto. E traz uma notícia boa para você que tem do outro lado. 11 horas e 45 minutos, vem aqui comigo, vem. Dê adeus à gordura localizada com o Imecap Redutor de medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa o Imecap Redutor. Eu não estava satisfeita com o meu corpo. Tinha pneuzinho, gordura localizada, aquela barriguinha chata que não sai por nada. Mas aí uma amiga minha, que é modelo também, me indicou o Imecap Redutor. Eu estou adorando os resultados. Eu estou muito mais sequinha, os pneuzinhos foram embora. Tomei as cápsulas, estou passando creme e eu não quero que isso volte nunca mais. Viu só? Imecap Redutor de medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de medidas age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou se é inverno para reduzir aquela barriguinha ou aquele pneuzinho, viu? Use você também Imecap Redutor de medidas. Imecap Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farma Bem. Ao chegar à farmácia, exige Imecap Redutor de medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 10 horas e 46 minutos. Deixa eu mandar um beijo para minha prima, Natália Almerinda, que está em casa assistindo aí. Já tinha me ameaçado, dizendo que ia sair e que não ia conseguir ver o final do programa. Agora, se tu não está em casa, Natália, tu vai ter que ver pela internet. Um beijinho para minha eterna bonequinha. Porque quando ela era pequena, eu ficava brincando com ela, que eu já tinha 6 anos, ela era bebezinha, eu ficava brincando com ela, achando que ela era boneca. Ela continuou parecendo uma boneca até hoje. 11h47. Esse bolo está cheirando, viu, minha gente? Bolo prestígio lá da vovó Tereza. Só que é um prestígio assim, meio caramelizado. Coco em cima, chocolate embaixo. Só no bolo da vovó Tereza que você tem esse bolo assim, delicioso. E ele pode ser seu. É muito fácil. Quando a gente ligar, você não vai dizer alô. Você vai dizer, bolo da vovó Tereza. O quê? Repita. Tá rápido agora, tá vendo, né, Cris? Ok. Bolo da vovó Tereza. Você vai ligar para cá, 3307-7950, para poder participar dessa sub do nosso agora premiado. A gente vai ligar para você e vai dizer alô. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Eu vou para um rápido intervalo para dar tempo de você ligar sem perder nenhum detalhe do programa da comunidade, tá? A gente vai, mas volta já já.